O presidente Michel Temer indicou nesta quinta-feira o senador Aluísio Nunes Ferreira do PSDB de São Paulo para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Em mensagem lida pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, Temer afirmou que Nunes possui uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do Brasil. O presidente da República indicou, na tarde de hoje, o senador Aluísio Nunes Ferreira de São Paulo para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Homem público de larga experiência política, seja no Legislativo, seja no Executivo, o senador Aluísio Nunes Ferreira tem uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do Brasil. Seu período como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal é um exemplo claro do elevado valor e das importantes contribuições que o senador Aluísio Nunes Ferreira traz para a promoção e a defesa dos interesses de nossa política externa. Ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer reitera-lhe a confiança que já lhe manifestou hoje pessoalmente em sua ampla capacidade de chefiar o Itamaraty. Muito obrigado, boa tarde. E no próximo bloco, o início da comemoração dos 500 anos da Reforma Luterana, a previsão do tempo e a posse de Deuligreff como presidente da Academia Literária do Vale do Itacoari. Legenda Adriana Zanotto